Um astro em ascensão Ao cair em si Como um deus ao deus dará Eu me vejo a olho nu Sem pudor Um barco de papel No mar que deu pra trás Um amor sutil é tão cruel O dono da razão Ao sair de si Como um deus a dar adeus Eu me vejo a ver navios De papel Em nuvens de algodão Num céu que deu pra trás Um amor sutil é mais cruel Do que capaz Mais que cartas de um futuro Escrito por mim mesmo Em linhas de outra mão No marco de papel